...idoso brutinho, que foi executado quando ia comprar os ovos de Páscoa dos netos. Essa é a realidade, meu amigo e minha amiga. O sistema é bruto. Vai! O assalto que terminou no assassinato do idoso de 70 anos aconteceu nesta loja na Avenida Caminho de Areia. O crime foi por volta das oito e meia da manhã. Câmeras de segurança do estabelecimento podem ajudar a identificar os criminosos e o autor do disparo que matou José Salvador Almeida. Testemunhas relatam que o idoso já havia saído da loja quando foi abordado pelos assaltantes. Por usar aparelho auditivo, não teria ouvido os bandidos. Um dos criminosos fez o disparo que atingiu a vítima. Logo em seguida, eles roubaram o estabelecimento. A marca de sangue ainda está na calçada. Foi nesse local que o idoso caiu após ser baleado. Ele teria ido à loja comprar ovos de páscoa para os netos e já estava com as caixas do chocolate nas mãos. Três caras de moto entraram na loja americana, fizeram o assalto e quando foi saindo, o senhor de idade tomou um tiro na cabeça. Nesse tiro, ele veio aparecer. Porque a violência aqui na cidade está demais. Depois que começou a aumentar aqui, os moradores aqui ficam com medo até de sair. A vítima foi socorrida para a UPA do Largo de Roma, mas não resistiu aos ferimentos. Essa jovem estuda pela manhã nessa faculdade, ao lado da loja. Ela conta que os assaltos são constantes e que por pouco não estava no local na hora do crime. É uma loja que a gente sempre ouve os comentários de estar sendo sempre assaltado, tendo esse tipo de problema, mas acredito que infelizmente ainda não há um investimento na segurança. Assim como foi um senhor, poderia ser eu ou um outro aluno que estivesse por aqui por perto, que tivesse aí levado um tiro perdido. Os celulares corporativos e pessoais dos colaboradores e dinheiro foram roubados. Em nota, as lojas americanas lamentam a morte do idoso e informou que está contribuindo com as autoridades para identificar e prender os assaltantes. Também sinalizou que está investindo em segurança com tecnologias de monitoramento. A Polícia Civil investiga o caso. Ó, vamos falar a verdade, né? As lojas americanas estão num rombo geral no país. Então não vai investir em nada mais, né? Vamos falar a verdade, né? E o seguinte, situação, meu amigo, minha amiga, é que a Cidade Baixa pede socorro. A Cidade Baixa pede socorro. Foi o idoso que estava comprando os ovos de páscoa dos netinhos lá nas lojas americanas? Mas poderia ter sido eu, você, qualquer um de nós. Paulo Axé voltou lá, no caminho de areia, Cidade Baixa, que fica bem próximo aí, inclusive, do Hospital Irmã Dulce. E a população continua com medo. Paulo Axé, vai! Do Carlisto Almeida, o nome do idoso, 71 anos de idade, queridíssimo aqui na Cidade Baixa, saiu para comprar os ovos da páscoa para presentear os netos. Infelizmente, foi baleado na cabeça e foi a óbito. Nós retornamos aqui hoje, aconteceu na última sexta-feira, Zé, retornamos aqui hoje, atendendo o pedido dos comerciantes que disseram que tem que bater mais na imprensa, cobrar mais na imprensa a presença da polícia, porque aqui na Cidade Baixa está entregue, caminho de areia está entregue aos assaltantes. O policiamento passa, mas deixa sempre uma lacuna aí, eles vão lá e fazem o que querem, né? Agora o IPTU caro, os impostos caros, e cadê a Segurança Pública? A Secretaria da Segurança Pública tem trabalhado muito, entendeu? Polícia tem, né? Polícia tem, agora é... Parece que tem um dobro de ladrão. Pois é, infelizmente eles aproveitam o momento oportuno, eles vêm e fazem, né? Porque eles estudam o ambiente primeiro, né? Infelizmente, né? O idoso, após 71 anos de idade, levou um tiro na cabeça. É horrível, horrível porque, infelizmente, a segurança e a lei também estão precisando melhorar, né? A lei é de 1940, precisa de uma mudança, né? Precisa, precisa. Tem que combater o crime, né? Tá bom, meu irmão, obrigado, viu? Um bom dia pra você. E eles passam na moto, Zé, foram três motos. Seis homens em três motos, fortemente armados. Fizeram uma limpa, seu Zé Albueno. Levaram vários celulares, foram mochilas cheias de celulares, além de todo o dinheiro do caixa. Fizeram uma limpa nas lojas americanas daqui, de caminho de areia. E a gente vem e registra, Zé Albueno. Infelizmente, realidade de todos os dias, nós viemos, registramos. E você, telespectador, acompanha aqui na tela da bande a realidade nua e crua. Temos que chamar por Deus, Zé Albueno, porque os assaltos são constantes a qualquer hora do dia. E esse tiro que o José Carlisto levou na cabeça poderia acontecer com qualquer um de nós, Zé Albueno. Então, vamos cobrar mais a presença da polícia, que caminho de areia está entregue, Zé Albueno. E eu vou e me embora, viu? Chamar Jefferson, Zé Albueno, que vamos embora, porque eu não posso perder meu celular, que só tenho esse, viu, Zé Albueno. Parcelei pra pagar em dez vezes, eu não tenho condições de perder ele. Então, eu vou e me embora, eles estão soltos aí. Vamos embora, Zé Albueno. Vamos correr, vamos correr, Zé Albueno. Porque eu não posso perder o meu celular, não. E a preocupação do Axé é a mesma, de todo mundo. Barcelona em seis, dez vezes, vinte vezes. E aí, quando você não entrega o celular ou esboça alguma reação, fica igual o seu Zé, morto. Isso, caminho de areia, Salvador, Bahia, Brasil, cidade baixa. O sistema é bruto demais. Qualquer informação, 90 ou 181. O sistema é bruto demais, 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 amigo.